Eu Quero Tchu O Neymar me chamou, Tim Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o Tchu Tchá Tchá, o Brasil inteiro vai cantar Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, Eu Quero Tchu Tchá A Galera Tchá, Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o Tchu Tchá Tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu, Eu Quero Tchá Eu Quero Tchu Tchá 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 Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá Eu quero Ah, eu já não sei o que fazer Por o pé rapado, com salário atrasado Ah, eu nunca mais vou te correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Outubro, cidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 lépo, lépo É tão gostoso quando eu rá, 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 lépo, lépo Vai! Ah, eu já não sei o que fazer Por o pé rapado, com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho tanto E se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 um lepo-lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 r No meu rap, 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 rap Perto, rap, rap Perto, rap, 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 rap Perto, rap, rap Perto, rap, rap, rap Perto, rap, rap E não lembro de side to side Show the world where you're from Show the world we are one One night watch the world unite Two sides, one fight and a million eyes Full heart's gonna work so hard Shoot all the stars, just raise up towards the sky Tonight watch the world unite, world unite, world unite But fight, 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 one night watch the world unite Two sides, one fight and a million eyes Hey, 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 forza, forza, come on sing with me Hey, 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 ale, ale, come shout it loud with me Hey, 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 come on now Hey, 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 come on now Hey, 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 hey Put some flames up in the sand In the sand And in the sand Show the world where you're from Show the world where you're from É meu, é seu Hoje é tudo nosso Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso Torcer, chorar, sorrir, gritar Não importa o resultado, vamos travassar Put some flames up in the sand And in the sand Show the world where you're from Show the world where you're from Show the world where you're from Now, let's start a quick diet Transcrição e Legendas Pedro Negri